A sessão de encerramento do nosso congresso, ainda pela sala cheia, apesar de vocês terem nossos transportes para outras casas, queria precisar, portanto, agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado, João Caíral, em apresentação do Sr. Ministro do Ministério de Trato, e a presença do vosso patrón, do Professor Marcelo Avila, em apresentação da formação do governo, em apresentação, e a ideia, portanto, é que está, se nós não tivermos um segredo, como querido, puxarmos as ideias para o final, o que a colocação e os objetivos, digamos, ao objetivo do projeto, que são a ideia, a ideia grande, a ideia que é que eu tentei desenvolver nos meus pensamentos. Dito isto, eu só gostava de fazer um balanço ainda àquilo, dizendo-lhes novamente o meu muito obrigado por tudo, o que fizeram entre todos os que vieram aqui nestes dois dias, com sacrifício pessoal, sacrifício de tempo, de dinheiro e de intelecto, de pensar, de parar, de trazer as nossas ideias. Tivemos cerca de 81, comunicações, meio-dia, morais, e a conversa do corredor, agora nas últimas horas, é de que esse tempo foi curto. O que é? Muito bom de ouvir. Uma coisa curta quer dizer que sabe bem que ainda está muito sabor na boca, não se está a enfartar, não é? Eu gosto sempre das coisas que sabem é curto, porque quando sabe um bocadinho de estarmos enfartados nos jantarmos. É o que celebra essa sensação. E, portanto, que a componente que é de entrega entre professores, tenha sido a componente que se surpre, que pareceu mais breve, mais curta, mais incompleta, foi para mim uma audiência grande. É para mim uma audiência grande. Tem o sentido que os contributos que outros colegas trouxeram, para a vossa experiência e para conversarem, são contributos valiosos. Mas procuramos, de facto, ter um mix, como se diz, português e inglês, de pequenas contribuições entre externas, pequenas plenárias, com piscinas ou workshops, também, no nosso engajar moda, em que se procurava, de uma forma mais especulada, apresentar um tema e desenvolve-lo e tratam e testar a sua definição, com simples comunicações usuais, a apresentação entre pares, entre pares, das suas experiências de trabalho, das suas experiências didáticas, das suas experiências nas suas vidas profissionais e que são sempre maneiras de alertar outros colegas para aquilo que podem experimentar, aquilo que não devem experimentar, porque não funcionou e os caminhos para a melhoria da aprendizagem. Obrigado. Dito isto, eu, isso é muito curto, posso ter ouvido a me ouvir, já há nada que eu disse, gostava isso de introduzir, que estava certo, e agora estou ainda mais certo, de que tinha aqui os melhores professores de Portugal. E, portanto, acho que é com muita satisfação que registro isto, e tenho dito, em parte de todos, mas não podemos apresentá-los todos juntos, e portanto, acho que é com muita satisfação que registro isto, e tenho dito, em parte de todos, e tenho dito, em parte de todas as várias oportunidades, e os meus contactos com a Jóraga, no projeto, com muitos professores, e dos meus contactos mais frequentes, e ao meio ao longo mais tempo, e tenho dito, em parte de todos, e com muita gente ligada à investigação e ao início superior, e fico muito feliz, e com o reencontro nestas reuniões com professores, com professores com muita competência, muita iniciativa, muita vontade de colaborar, que é um desempenho profissional e um esforço que deveria deixar ficar desistado. Principalmente que depois tenho a obrigação de lhe nascer especialmente aos colegas que fizeram parte das comissões científica e organizadora que tiveram um esforço adicional de trabalhar aqui no encontro e a particular de difundir junto das suas escolas, das suas regiões, o que é importante. Aqui há a escola, e tenho aqui o diretor da escola, que nos escondiu aqui lá com a esquerda. Eu queria fazer o vacinamento, porque quando acaba a ter-nos à porta a primeira vez, fomos atendidos muito bem, temos atendidos diretamente com uma resposta positiva, mas que ainda nos dê a resposta positiva, que vem a ser aqui com um sorriso depois de três dias, e que passeamos, e chegamos, e chegamos, e chegamos, e chegamos lá nas salas de uma areia, e chegamos para o Acrela, dessa, 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 dessa profissência, e que continuem a recebermos. E que diga-se, e gostava de agradecer, como sou o diretor, do Dr. António de Sousa, agradecer a todos os colegas, portanto, ao seu diretor, a todos os colegas, e aos funcionários, que falem com muitos, e também eles, com o mesmo sorriso, não é só o seu sorriso, ou o seu sorriso deles. Não sei se como repiá-lo, ou se como... Mas, não está aqui para o rei, porque, na vez de manhã, e, por exemplo, a procura do senhor, que estava no meu relatório, e, portanto, ele ficou todo sujo, e à procura da tal areia, e ela disse, não, não, já cá não está, e também se estiver, estamos aqui para isso. Portanto, portanto, temos pessoas, mesmo funcionários, os mais humildes que têm este posicionamento perante a escola, perante o trabalho, e é também uma grande satisfação. Por último, tenho a agradecer à pessoa que vai aderir meu trabalho na organização. Há um menor relatímetro que me acompanha desde o dia 2 de janeiro de 2008, se nos tornou, à doutora Alexandra, que está aqui, está lá fora, e que nos acompanha também, desde o dia 1 de fevereiro de 2008, ao doutor Guilherme, que se tem que estar sentado ao computador, e que nos acompanha desde o dia 1 de março de 2008, e que foram as pessoas fechadas na montagem do projeto, no acompanhamento do projeto, e que se mantém, e que mantém-se a residência. E depois temos duas pessoas também, que mais recentemente têm estado a trabalhar nos alguns conteúdos connosco, a Piana e o Nuno, que também estão por ali, e que também queria agradecer por todos eles que fizeram o trabalho neste momento, com os outros meses, com os outros dias, sempre com um sorriso, creio, mesmo ali sempre com um sorriso, e que tiveram-nos tanto lá. Mas, portanto, do meu lado, parece-me que satisfeito, até, para o contrário, com o trabalho que fizemos, e com o que todos os professores aqui fizeram, nestes dois dias, e espero que possam dar, com esse sabor, a pouco, das sessões de comunicações, que possam levar para as vossas casas e para as vossas escolas, pequena experiência adicional, para melhorarmos, melhorarmos a aprendizagem, para que a ciência dos nossos jovens seja mais sólida, mais eficaz. Muito obrigado, meu, a todos, por esse vosso curso. Muito obrigado, a todos.